E toda esta preparação é claro para as quatro ordenhas oficiais, nós acompanhamos a primeira delas. Olhando para a cara das mimosas, dá pra ver que elas estão bem longe da rotina normal de pasta e ordenha. É festa do leite. Hora de ver quem trabalhou com mais eficiência durante o ano. A primeira ordem oficial começou a sete em ponto no pavilhão do gado leiteiro. Neste ano são dez competidores. O Nelson, que é criador e presidente da CCB, vem de Indaial. A gente participa aqui há muitos anos, nós criamos desde 1995. Fomos, ano passado, o melhor criador e expositor da raça Gersen. A melhor vaca nacional, campeã nacional da raça Gersen, nós fizemos também. A fêmea jovem nacional. É, o torneio leiteiro é uma competição de feras. Há dois anos, este outro, Nelson de Vítima Arson, também ficou em primeiro lugar. Quatro meses de dedicação, né? Forração, nutrição... Cama boa, né? Cama de maravalha, alimento no coxo, água, feno. Só que neste ano teve impasse e bem sério. Com a transferência da festa do leite por causa da greve dos caminhoneiros, houve problemas na preparação dos animais. A gente estava com os animais preparados pra aquela data, mas fomos aguentando e estamos aí. Que nem as minhas novilhas da primeira categoria, já pariram o mês de fevereiro. Já estão, pra dizer, cinco meses quase dando leite. O pico dela se foi. Mas mesmo assim a gente trouxe e vamos ver a expectativa que vai dar. Problemas à parte, hora da competição. Aqui vale a maior produção de quilos de leite. Ele tem duas categorias, né? De cada raça, então... A primeira categoria vai até 36 meses e a segunda categoria acima de 36 meses, tanto no géssico como holandês. Para garantir igualdade na competição, na quinta noite foi feita a descarga ou esgota dos animais, que nada mais é do que a última ordenha das vacas antes da competição. E a partir da primeira ordem oficial, já começam os placares. Os campeões das quatro categorias vão ganhar o banho de leite. Será no sábado da noite, às nove da noite. Além da exposição em si, você aprende muito porque você troca muitas informações com diversos tipos e sistemas de criação e manejo, o que enriquece ainda mais o evento. E nesta primeira etapa, nossos entrevistados se saíram muito bem. Seu Nelson largou em primeiro lugar com 25 quilos de leite e o Marcelo apareceu em segundo com 22 quilos, os dois na primeira categoria. Por enquanto a gente está liderando, mas vamos ver as próximas três ordenhas, né? Pode ir para cima, pode voltar também, né? Mas espero que vai dar tudo certo, né? Para levar o prêmio para a Vitimarsson de novo. É, representar a Vitimarsson. É bom para ver a qualidade dos seus animais que tem em casa, a comparação e daí também ver, como se diz, se você está crescendo na genética ou indo para trás, porque a genética não é um mais um, é dois. É complicado fazer genética. E na segunda categoria, o Nelson de Indahial também na liderança, com 34 quilos de leite. É uma vaca da raça holandesa, da segunda categoria, e uma vaca gersi parida de primeiro parte, 60 dias, com 22 litros de leite também já na primeira ordem. Então, são animais que vão superar 70 litros de leite no holandês e praticamente 40 litros de leite no gersi. É muito leite. É, a expectativa é muito boa, né? É muito boa, muito boa. E a gente vê, quando a gente acha que está indo muito bem, você vê o vizinho ali trazendo uma vaca já com 38, 39 litros. Então, é muito leite. Quem tiver a oportunidade de vir conhecer, ver toda essa genética, toda essa organização e a dedicação dos produtores, vale a pena. Fora de sério, tem cinco tetas, nós temos lá em casa uma vaquinha preta. Fora de sério, tem cinco tetas.